Recentemente, a Netflix vem inserindo um grande número de produções espanholas. O sucesso repentino dos títulos do país europeu vem fazendo com que o serviço insira um número maior de novidades. Agora, a Netflix disponibilizou o filme A Casa, longa que teve exibição, limitada em alguns cinemas do país e chega no Brasil com exclusividade pelo streaming. Ao ser exibido, o filme foi classificado como perturbador, capaz de causar pesadelos em qualquer espectador. Separamos tudo o que você precisa saber sobre o filme. Mas antes, queria te pedir para se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Dessa forma, você sempre ficará por dentro de tudo o que está chegando nos principais serviços de streaming no Brasil. Ressaltamos que esse não é um vídeo de crítica, mas para que você conheça um pouco mais do que se trata o filme. A Casa Mostra, executivo de publicidade, que após anos no topo da elite, vê sua carreira desmoronar. Ele, então, decide vender seu apartamento de luxo, onde morava com sua família. Isso se torna apenas o início de uma descida aos infernos do materialismo do cotidiano. Dessa forma, Xavier Monoz começa a infiltrar na vida do jovem casal que adquiriu seu apartamento. Ele cria um plano para tentar acabar com o casal e ter sua propriedade de volta. Além disso, estará disposto a fazer custe o que custar para conseguir o que quer. O longa é protagonizado por Xavier Guterres e conta ainda com Mário Casas, Bruna Cuse, David Verdaguer e Vicky Luengo. As críticas iniciais afirmaram que vale muito a pena assistir o longa em espanhol. E você, já assistiu ao filme? Não se esqueça de deixar seu comentário. E você, já assistiu ao filme?